Uma forte ventania atingiu os moradores do município de Jutaí, a 750 quilômetros aqui da capital Manaus. Esse forte vento destelhou diversas casas, afundou embarcações e ainda comprometeu o porto fluvial do município. Até o momento não há informações oficiais da totalização dos estragos e se há vítimas fatais desse forte vento ali no município. De acordo com o secretário municipal de proteção e defesa civil, duas equipes já estão em operação no município para contabilizar os estragos causados pela forte ventania e se há possíveis vítimas. Ainda conforme informações da secretaria, os trabalhos já começaram para a retirada de árvores caídas das vias públicas e para o apoio de famílias desalojadas. O secretário destacou ainda que, por enquanto, considera a situação sob controle, mas que está esperando informações sobre a situação das pessoas que estavam nas embarcações, que afundaram no momento da ventania. Segundo a empresa de serviços meteorológicos Climatempo, a previsão de tempo para o município de Jutaí. Hoje, nesta terça-feira, dia 27, é de sol com algumas nuvens e pode chover rápido durante o dia e a noite. A empresa e ainda a defesa civil do município continua monitorando o tempo e a situação dessa ventania que atingiu moradores ali no município de Jutaí, aqui no Amazonas. A empresa e ainda a defesa civil do município de Jutaí.